Fala povo! Olha só, chegamos aqui em Mata de São João Pra curtir e comemorar os 178 anos de emancipação política aqui da cidade Heitor Costa, Léo Santana e muito mais Hoje aqui a gente é claro, curtindo e mostrando tudo com exclusividade pra você Eita misericórdia, só menina bonita nessa festa aqui hoje Como é seu nome? Vanessa E o seu? Alice Tem a Caetor Costa, já saiu do palco, daqui a pouco tem Léo Santana, tem pagode aqui também Gostaram de Heitor Costa? Muito! E qual foi a música que vocês mais gostaram no repertório de Heitor? As todas, já pensei na rasa Qual? O áudio dela Aoi! Sabe cantar um trechinho? A mulher que não sabe porque a gente tá bêbada Faz parte, tá na festa, tem que curtir mesmo Agora eu quero saber da dança, bora dançar um pouquinho aqui comigo A dança de Heitor Costa Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Ele é melhor Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais eu pra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Olha só, encontrei a Maiara aqui, toda tímida, querendo conversar com a gente E eu que cheguei nela, viu? Vem cá, tá gostando da festa? Tô, mano! Você quer da onde? Praia do Forte Praia do Forte, aqui pertinho, Mata de São João Na expectativa de Léo Santana Com certeza, estou aqui na expectativa O repertório de Léo Santana, qual música que não pode faltar? Zona de Perigo Zona de Perigo, sabe dançar Zona de Perigo? Bora lá meter dança aqui comigo, vai lá Como é que começa? Bora Ela tá com vergonha Aline Renata Milena Vem cá, me digam Estão gostando da festa? Tá demais, tô amando Tá top Maravilhosa, tô amando HC, fez sofrer até quem não tá sofrendo Sabem dançar que nem o Heitor Costa? Com certeza Bora lá meter dança então Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alame, abrindo de lá Vai tá gostando da festa? Demais Já curtiu o Heitor Costa? Tá curtindo o pagode agora? Qual foi a música de Heitor Costa que você mais gostou? Ah, maluca, né? Tem que ter, tem que ser essa Não tem outra Qual é o seu nome? Ivan Ivan, me conte Tá gostando da festa? Maravilhosa, maravilhosa Eita, meu Deus Não sabia, cá também Vem cá Amei, adorei Meu amigo Vem cá, tá gostando da festa Demais, tá ótimo Tá macetando aqui hoje Me sinta um passinho aí Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho Coraçãozinho Dias Dávila E peso Marcando presença aqui em Mata de São João Marquinhos Dizane Marcando presença aqui nessa festa maravilhosa Conta pra gente Tá gostando da festa? Perfeita Mata de São João Como sempre Arrasando E você metendo dança que eu já vi E agora Marquinhos aqui Que é estourado em Dias Dávila também Conta pra gente, meu amigo Tá gostando da festa? Rapaz, eu sou suspeito de falar de Mata Sempre que tem eu venho Sempre gostoso Sempre muito organizado E tô aproveitando o máximo possível Maloqueiro Maloqueiro arrasado Eu sou maloqueiro arrasado Maloqueiro Maloqueiro arrasado Sai da minha Estou aqui com o filho da terra De Mata de São João 178 anos de emancipação política Meus parabéns amados Em primeiro lugar, né? Vem cá, Guga Conta pra gente Tá gostando da festa, meu amigo? Demais, demais Muito, muito top Muito top Tá de parabéns Mata de São João Aniversário de Mata Excelentes atrações Heitor Costa Pagode do Segredo Arrebentando Ainda tem o gigante Léo Santana Estourou Tô gostando muito Comemorando aqui Mais um ano Do aniversário da cidade E vai aproveitar a oportunidade Do Fala Pouco Com a grande audiência Para convidar todos os jardavilenses Para o início Dos festejos juninos Que começa dia 11 de maio Dias Dávila Com a festa do Prajola Agora vem cá Heitor Costa Já fez seu convite Heitor Costa Subiu no palco 18 horas Curtiu muito Muito, muito Uma festa maravilhosa Heitor Costa É um artista Já comprovado na Bahia E agora não aguarde Léo Santana Tá ótima Como é seu nome Sofia 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 Eu vi que Sofia Tava metendo dança Aqui toda tímida Vem cá Curtiu Heitor Costa Um pouco Cheguei atrasada Entre Heitor Costa E Léo Santana Qual é que você mais gosta Léo Santana Heitor Costa É pra quem tá superando o ex Ah, oi E vem cá Qual a música de Léo Santana Que não vai poder Faltar no repertório hoje Zona de Perigo Sabe meter dança Na Zona de Perigo Pouco Bora lá comigo Me ensina aí Vai um passinho Tá Vai Pernabamba Eu construí Pernabamba Pernabamba Bota aí na edição Tu vai ficar de Pernabamba Depois que eu te pegar Em cima da minha cama Como diz Maria Dulce Eu amo Dias Dávila Ela está no palco agora Léo Santana O GG Animando a galera aqui De Mata de São João Música 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 E é nesse ritmo de festa que eu vou ficando por aqui. Mata de São João, 178 anos de emancipação política. Vou ficando por aqui curtindo mais um pouquinho.